Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor tem nos ajudado a estarmos mais uma vez aqui gravando essas videoaulas para você, para que o nosso conhecimento possa crescer a cada dia mais no Senhor. Eu aprendo aqui junto com vocês e eu sou grato a Deus por nós estarmos aqui em união, aprendendo mais da Palavra de Deus. Queridos, o tema do trimestre é a queda e redenção. Está recheado de informações que estão nos ajudando a crescer no Senhor Jesus. Eu convido a você a assistir as videoaulas anteriores. Eu convido a você a nos acompanhar, porque é um assunto que tem nos ajudado muito para poder aprender mais e entender o porquê que acontecem tais coisas. Quero aqui agradecer a você que chegou aqui agora, que está conhecendo o nosso canal e a você que já nos acompanha. Seja muito bem-vindo. E aqui nós publicaremos séries de estudos bíblicos da EBD, das escolas bíblicas dominicais e também outros assuntos, pregações, ministrações e mais informações. Tudo isso em prol do reino de Deus e em prol do Filho de Deus, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma informação que eu queria passar para vocês antes de nós iniciarmos, é que nós continuamos ainda com a nossa meta. Eu sortearei um DVD do pastor Elias Torralbo e enviarei para a residência. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ganhe essa obra excelente, que eu tenho certeza que edificará a sua vida de maneira grandiosa. O tema do DVD é Geração Daniel, conhecendo o mundo da pós-modernidade. É uma obra rica em informações que com certeza ajudará você na sua caminhada cristã. O tema da nossa lição de hoje é a corrupção da humanidade. O texto principal da lição diz o seguinte, E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Registrado em Gênesis capítulo 6 e versículo 12. A leitura bíblica em classe está escrita em Romanos capítulo 1, verso 20, 21, 25, 27 e 32. Eu recomendo aos queridos alunos professores a fazer uma leitura completa deste texto bíblico, para que nós possamos entender melhor a respeito dos assuntos que irão ser apresentados para os alunos, apresentados para todos aqueles que estão fazendo parte da escola bíblica dominical. O sintetizando da nossa lição diz o seguinte, O desejo da humanidade em obedecer a Deus não tem desculpa, pois todos sabem o que é certo e errado. Deus através da natureza fala constantemente mostrando o que ele é e representando-se como pai, mas os homens não o amam nem obedecem. Todos pecaram. Diante de tanta rebeldia, o Senhor deixou a humanidade fazer o que queria. Com isso, a sociedade humana desceu ao fundo do poço, moral em todos os sentidos. Embalada pelo humanismo, pecando e aplaudindo quem vive no pecado, isso é, a corrupção. Queridos, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, entrou também a maldade, entrou também a morte e entrou também a corrupção. O desejo do homem exagerado em ter as coisas para ser. O desejo do homem em fazer tudo para ser. O desejo do homem em focar, centralizar apenas o homem. Isso se dá e tem o nome de humanismo. O humanismo é tudo aquilo que você centraliza no homem. Coloca todas as coisas que acontecem e o homem como o centro de tudo. Pois bem, meus queridos, o homem é importante na criação. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para prestar culto a Deus. Mas nós não somos o centro de tudo. Pois existe um criador, dono de todas as coisas e nós temos que honrá-lo com as nossas adorações e com os nossos deveres de adorá-lo. Queridos, o homem é um ser inteligente. Ele é um ser que desenvolveu ao longo dos séculos muitas coisas. Mas essa inteligência que nós temos foi Deus que nos deu e, portanto, nós precisamos honrá-lo em todos os aspectos. Vamos prosseguir. A introdução diz o seguinte. Atualmente, temos muita informação sobre os mais diversos tipos de corrupção. Desvio de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, prostituições, roubos, assassinatos. Isso tudo porque a humanidade decidiu viver sem Deus. A profecia de Jesus de que o pecado iria se multiplicar, a qual está registrada em Mateus 24, 12, está plenamente se cumprindo. Quantas formas novas de pecar existem em nossos dias? Quanta imaginação perversa? A sociedade vem alcançando um grau de corrupção. Nós vemos aí que, nos últimos dias, escândalos apareceu no Senado Federal sobre o desvio de verbas que os legisladores, os senadores, os deputados, a grande maioria deles, se envolveram. E, com isso, trouxe aí uma elevação sobre a corrupção no Brasil. O Brasil, infelizmente, meus queridos, aí fora, ele é conhecido por este ato tão feio, este ato tão dramático, este ato que deixou manchada a nossa nação brasileira. Muitas pessoas se vendem por pouco dinheiro para fazer os favores de outras pessoas. Muitas pessoas entregam os seus princípios para fazer a vontade de outro em troca de barganha, em troca de algum recurso financeiro, em troca de um favor que, entre aspas, que muitos entendem como um jeitinho brasileiro. Nós temos que entender que nós temos dever a cumprir. Os princípios cristãos, eles não podem se envolver em tais práticas de receber algo em troca para poder fazer algo em troca. Receber favores, receber dinheiro, receber recursos para que algo possa ser feito através da sua vida. Você tem o livre direito, como seu dever cristão, de dizer não a essas práticas e dizer que Deus é observador de todas as coisas. Ele conhece o gênero humano, ele sabe que a corrupção faz parte dessa maldade que entrou no mundo e, com isso, ela abomina tais práticas. Mas no Brasil, hoje, existem pessoas honestas, pela glória e pela graça de Deus. Nós vemos um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2011, onde um rapaz, Joelson, o nome dele, encontrou 74 mil reais. A sua casa foi destruída por... ele tinha acabado de perder a sua casa. A sua esposa estava grávida e ele não tinha onde morar, estava praticamente precisando desse dinheiro. A sua necessidade financeira estava alta naquele momento e ele, mesmo assim, não decidiu se contaminar. E ele, então, procurou o dono dos 74 mil reais e devolveu. O dono era um agricultor que tinha acabado de vender um dos seus bens para pagar o tratamento da filha. Isso ganhou repercussão nacional em muitos jornais. Teve repercussão. Algumas pessoas ficaram a favor e outras pessoas ficaram, por incrível de pareça, contrária a esse ato que ele fez. Mas o Brasil não está perdido. Existem pessoas que não deixam se contaminar. E eu creio que a Igreja do Senhor Jesus está aí avançando para esse caminho. Amém? Nós veremos nesta lição quatro pontos importantes. E junto com esses pontos, também teremos subpontos ou subtópicos que irão nos esclarecer melhor a respeito de cada ponto. O primeiro ponto dessa lição fala o seguinte. Os homens sabem a verdade. As coisas mais extraordinárias para o ser humano é conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Maravilhoso, Harmonioso, Inteligente, Detalhista, que criou tudo dentro da mais esplêndida beleza e ordem. Aquele que é Senhor, sobretudo, se revela por meio da natureza. Observando-a, podemos saber quem é Deus, pois os céus proclamam a sua glória. É Salmos 19, 1, 4. Assim, homens de todos os tempos têm acesso à revelação sobre o poder e a divindade do Senhor. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo afirma que os homens são indesculpáveis em dizer que não conhecem ao Senhor. Porque a sua natureza, porque a natureza a qual ele criou, os céus e a terra, elas revelam e elas manifestam a glória de Deus. A terra, ela confirma as obras de suas mãos. Então, o homem que não quer crer em Deus, basta ele olhar para toda a criação, basta ele olhar para a natureza e a certeza vem, a consciência dele acusa que existe um Criador de todas as coisas. Então, se ele não quiser se voltar para Deus, a palavra de Deus não diz que ele se torna uma pessoa indesculpável diante disso. O segundo ponto da nossa lição fala o seguinte, os homens desprezam a verdade. Mas que verdade é essa que os homens desprezam? Por que eles desprezam essa verdade? Nesse segundo ponto da lição tem o primeiro subtópico da lição, que diz que eles não glorificam a Deus. Como eu disse, pela natureza é capaz de identificar o Deus Criador dos céus e da terra. Como eu disse, por tudo que acontece neste mundo, existe um Criador, um arquiteto que fez todas as coisas. Por meio da natureza, nós conseguimos sentir a presença de Deus. Nas outras lições passadas, foi falado aqui que o sensor do homem era a sua própria consciência. Então, o homem que tem a certeza que Deus existe, o homem que tem a informação de Deus e não querem conhecê-lo mais de perto, eles estão aí não glorificando a Deus. Porque as coisas que fazem, as práticas que fazem, não estão glorificando a Deus com as suas obras aqui na terra. O segundo subtópico da lição fala de discursos desvanecidos. Informações sobre a sociologia, sobre a filosofia, de como foi criado o ser humano. Nós vemos aí que estudos científicos querem colocar na cabeça das pessoas que nós fomos feitos do macaco, que nós somos evolução do macaco. Então, existem ciências, existem filosofias, sociologias que informam outras práticas e fazem com que o homem acredite nessas informações. Os cristãos genuínos não acreditam nessas informações, porque eles sabem que a fé, a fé genuína, a fé verdadeira, ela conduz ao homem a alcançar a verdade revelada na palavra de Deus, a alcançar a verdade bíblica. A alcançar que a verdadeira verdade que é o Deus que nos criou e que nos espera, para que nós possamos viver com ele nos céus de glória. O terceiro subtópico fala mentes fechadas. Em Romanos 1, 21, fala que a mente dos seres humanos estão obscuras. A palavra de Deus fala que o homem natural não reconhece as coisas espirituais, ou não conhece o homem espiritual, porque eles são carnal. Então, muitas das coisas que acontecem no nosso meio, no meio cristão, as pessoas são incapazes de compreender, porque existem coisas espirituais que somente a fé nos leva a estar com Cristo, somente a fé nos leva a permanecer com Cristo, a perseverar em Cristo e Jesus. Então, essas pessoas querem rejeitar a mente de Cristo, querem rejeitar, abrir os olhos para poder enxergar que Deus é o Criador, que Deus está na frente de todas as coisas e que seu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo para nos salvar. O terceiro ponto da nossa lição fala o preço da corrupção. O preço da corrupção são as consequências. Existem consequências que o homem tem que pagar por causa de tais práticas. O primeiro subtópico do terceiro tópico fala entregues à própria sorte. O homem que pratica corrupção está entregue à própria sorte. Deus permite que as coisas aconteçam, porque ele trouxe a ira de Deus sobre si. Ele trouxe a permissão de Deus para que tais coisas aconteçam. A nossa leitura bíblica em classe, capítulo Romanos 1, 24, fala que Deus entregou as paixões e as suas concupiscências carnais do coração e da imundícia. Isso se chama, meus queridos, livre-arbítrio. Deus, ele pela sua justiça, ele pela sua bondade, ele não criou, roubou isso, ele não criou pessoas para eles manipular. Ele criou os seres viventes para poder tomarem as suas próprias decisões, só que as consequências, só que a permissão de Deus. É clara, a palavra de Deus nos fala que deixa muito claro isso, que o nosso livre-arbítrio, a gente pode rejeitar as coisas de Deus ou a gente pode abraçar as coisas de Deus. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo, a qual está escrito em Lucas 15, 12, o pai entregou toda a herança para o filho pródigo. Não houve uma resistência do pai. O pai percebeu que o filho queria a herança dele, queria ir para o mundo, o pai entregou. A mesma coisa acontece com Deus, com o seu povo, com Deus, com a humanidade. Se o homem quiser fazer, Deus não vai proibir e não vai impedi-lo, por causa do livre-arbítrio que foi concedido pelo próprio Deus ao homem. O terceiro subtópico da lição fala sobre as consequências. Essas consequências do pecado, essas consequências do erro, a gente já comentou muito nessas outras lições que passaram. Eu convido a você a voltar aos nossos vídeos, a assistir também os outros vídeos dessa série da queda e redenção, que está espetacular, fazendo com que o nosso crescimento espiritual aumente sobre as coisas de Deus. Em Romanos 1, 24 e 26, Paulo combate com muita dureza a homossexualidade que estava acontecendo já nos seus tempos. Paulo combate toda a dureza dos corações dos homens que estavam se inflamando uns contra os outros por causa da desobediência, por causa do pecado e por causa de tudo. Paulo diz que Deus entregou a eles as suas próprias concupiscências e eles fizeram o que queriam, mesmo sem agradar o nome do Senhor. Meus queridos, nós devemos obedecer a voz de Deus e agradar a Deus em todas as coisas, para que nós possamos alcançar o nosso lar celestial. O quarto ponto da nossa lição fala o seguinte, o humanismo. O pastor Claudio Nor de Andrade define o humanismo como o pensamento filosófico que valoriza o homem como a medida de todas as coisas. Ele informa ainda que, para o humanismo, Deus é perfeitamente dispensável, pois o ser humano é colocado como se for o centro de todo o universo. O objetivo do humanismo, em linhas gerais, é deificar o homem e banir o Criador. Então nós vemos aí, meus queridos, que esse pensamento do humanismo, ele centraliza o homem, o homem é antropocêntrico, o homem é centralizado, o homem é quem faz todas as coisas. E esse pensamento destrói o pensamento que existe um Criador dos céus e da terra. Então nós não podemos aceitar esse pensamento, porque a Bíblia é clara em todos os momentos que existe um Criador, que existe um Deus que fez todas as coisas, que foi testemunhado, que foi feito, que foi testemunhado pelos apóstolos, que foi testemunhado pelos profetas, que foi testemunhado por todos aqueles que tiveram contato físico com Deus. E no final dos tempos, no final dos últimos dias da era apostólica, se manifestou, o próprio Deus se manifesta pelo Filho. E o Filho foi exaltado e glorificado aqui na terra e recebido nos céus. E esse pensamento tem um perigo, que é o subtópico desse tópico. Porque o homem, como centro, ele combate e ele bate de frente com um dos principais mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Em Mateus 22, 37, que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Esse pensamento em observar as coisas do homem, em amar o homem mais do que a Deus, é um pensamento contrário às Escrituras Sagradas. Em Mateus 16, 23 e 25, o Senhor Jesus diz o seguinte, Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhar lá há. Se você está gostando dessas videoaulas, curtam os nossos vídeos, compartilhem. Compartilhe também com seus amigos, não crentes, não evangélicos, que eu tenho certeza que a palavra de Deus penetrará os corações e fará com que a semente do Senhor, que irá ser plantada, possa crescer e frutificar para o reino de Deus. Então eu conto com você nessa missão, continue conosco, compartilhando nossos vídeos e nos ajudando. Para concluir, diz o seguinte, A humanidade perdeu-se em seus caminhos, pois não desejou conhecer o Senhor, preferiu o pecado. Daí entrou em processo de corrosão moral, que culminou na mais terrível degradação. Paulo, vendo essa cena, disse que Deus permitiu a devassidão pecaminosa para a própria vergonha do homem. Este é o retrato atual da humanidade, dominada pelo humanismo, que se fez inimiga de Deus. Está escrito em Tiago 4.4 Se não houver arrependimentos, todos perecerão. Está registrado em Lucas 13.3 Meus queridos, é importante, é imprescindível, é a base da nossa fé, é que o homem possa exercer a sua fé em Cristo, e se arrepender dos seus pecados de maneira sincera, de maneira genuína. O arrependimento sincero, ele promove e ele provoca uma mudança de atitude. O arrependimento sincero, ele transforma o coração do homem, para que ele possa se voltar às coisas de Deus. Nós precisamos, urgentemente, focar na palavra de Deus, focar nas escrituras sagradas, para saber a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E com isso, descobrir os nossos erros, através da palavra, através da natureza, através da nossa consciência, e avançar para o conhecimento de Deus. E com isso, conseguimos alcançar a salvação que está nos céus, e mediante a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor, guardem essa palavra no seu coração. Uma boa aula a todos, e até a próxima aula.